Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, libera o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, da prisão. Quem tem detalhes, mais informações ao vivasso, lá do batalhão da Polícia Militar no Guará, é Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você. O ex-ministro já foi liberado, já saiu ou não? Henrique, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Ainda não, viu? A gente está na expectativa aqui na frente do batalhão de aviação operacional da Polícia Militar, que fica na região do Guará. Anderson Torres pode sair daqui a qualquer momento, viu? A gente viu chegando agora há pouco um carro da Polícia Federal, mas esse carro ainda não saiu. Ele se posicionou lá dentro, próximo de onde a gente sabe que Anderson Torres esteve preso desde o dia 14 de janeiro deste ano, mas por hora esse carro ainda não saiu. A gente segue na expectativa. A gente acredita também que daqui Anderson Torres deva seguir para a casa dele, ali na região do Jardim Botânico, mas por hora ainda não. Olha, Henrique, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu agora há pouco, viu? No finalzinho desta tarde, justamente concedendo a liberdade provisória a Anderson Torres. Ele era o chefe da Secretaria de Segurança Pública do DF quando aconteceram os atos criminosos de 8 de janeiro. Apesar disso, estava viajando aos Estados Unidos quando toda aquela destruição aconteceu e é por esse motivo que assim que ele retornou, lá no dia 14 de janeiro, ele foi preso pelos policiais federais por suspeita de omissão diante de todos aqueles atos antidemocráticos que a gente acompanhou, que acabaram então vitimando as sedes dos três poderes. Desde então, Henrique, foram muitos os pedidos para que ele fosse solto, ele trocou de advogado de defesa, não conseguiu em nenhum momento essa concessão da liberdade. Depois a Procuradoria-Geral da República entrou no circuito e disse que acreditava que medidas alternativas a essa prisão poderiam ser aplicadas, como é o caso da tornozeleira eletrônica. E agora, então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, entende que sim, Anderson Torres pode responder a esse processo em liberdade, sem atrapalhar o curso das investigações, mas é claro, algumas medidas foram impostas para que ele possa ser solto e já pode, viu? A defesa, inclusive, já soltou uma nota que eu leio rapidamente para vocês que nos acompanham. Olha, os advogados de Torres disseram o seguinte, recebemos com serenidade e com respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder a liberdade a Anderson Torres, que se encontrava preso desde o dia 14 de janeiro de 2023. A defesa reitera sua confiança na justiça e seu respeito irrestrito ao Supremo Tribunal Federal e terminam essa nota dizendo que o maior interessado na apuração dos fatos de 8 de janeiro é Anderson Torres, viu, Henrique? O Ari, recebo a informação que ele vai sair daqui a pouquinho aí do batalhão na região do Guará e vai se dirigir à Polícia Federal, na Asa Norte, para a colocação da tornozeleira eletrônica. E além da tornozeleira eletrônica, ele vai ter que respeitar outras medidas, não é isso? Como, por exemplo, não sair do Distrito Federal. Exatamente, Henrique. Ótima atualização. Então, ele sai daqui direto para a PF e depois ele pode ir para casa. A gente ficou em dúvida se ele colocaria essa tornozeleira aqui mesmo dentro do quarto batalhão, mas então isso deve acontecer lá na Polícia Federal, o que explica a chegada do carro deles até aqui ao batalhão. Então, você bem disse, ele vai ter de usar a tornozeleira eletrônica, além disso, não poderá deixar o Distrito Federal, não poderá sair de casa no período da noite e também nos finais de semana, fica afastado de forma temporária conforme a decisão do cargo de delegado da Polícia Federal, ele é delegado da PF. Ele vai ter também, Henrique, de comparecer semanalmente perante a Justiça para prestar esclarecimentos. Além disso, terá de entregar seu passaporte à Justiça, isso já é uma decisão justamente visando essa não saída dele também do Brasil. O porte de armas de fogo que Anderson Torres tem também deverá ser suspenso, inclusive o porte funcional. E é por isso que na decisão de Alexandre de Moraes, também o comandante do Exército foi notificado, porque é o Exército quem lida e quem gere esses portes de arma de fogo. Além disso, ele não poderá usar as redes sociais, isso é uma proibição, e também não poderá se comunicar com os demais investigados nesse inquérito que apura os atos de 8 de janeiro. Então, são muitos os pedidos, mas a defesa vinha justamente dizendo que aceitava qualquer tipo de medida cautelar, qualquer tipo de sanção, desde que ele pudesse ser solto. Eles viam, inclusive, Henrique, trabalhando muito fortemente nas últimas semanas com a afirmação de que Anderson Torres está muito mal no quesito saúde mental, que teria emagrecido muito, que está com saudade das filhas que ele não vê desde que foi preso, que estaria realmente precisando de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico mais intensivo. E agora, o ministro Alexandre de Moraes acaba concedendo, então, essa liminar, essa decisão, para que ele possa ser solto com essa liberdade provisória. E, Ari, uma expectativa muito grande também, mesmo agora com ele solto, com o Tom Loseleira Eletrônica, de novos depoimentos dele, para ele contar mais detalhes de como tudo ocorreu. Ele até agora falou pouco, pouca coisa, né? Ele não contou tudo até agora e tem gente achando que ele sabe muito mais, não é? Exatamente, Henrique. No começo dessa semana, ele prestou um depoimento à Polícia Federal, mas num outro inquérito. Aquele que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições do ano passado. Isso porque, segundo a PF, existe aí a suspeita de que blitzes da PRF tenham sido montadas, especialmente no estado da Bahia, para dificultar a chegada de eleitores aos locais de votação. A gente sabe que, historicamente, no Nordeste é o local onde o então candidato e agora o presidente Lula têm maior popularidade. No bojo desse inquérito, ele foi à PF, prestou depoimento poucos dias atrás, inclusive respondeu às perguntas dos policiais, por mais que tivesse ali o direito de se manter em silêncio, mas, diante desse inquérito que apura os atos de 8 de janeiro, muita coisa ainda tem de ser esclarecida, Henrique. A gente também tem aqui em Brasília os deputados distritais pelejando para que ele possa prestar um depoimento à CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa. Já houve ali toda uma negociação, ele iria falar a portas fechadas, sem a transmissão pela TV Câmara Distrital, sem a presença de jornalistas, depois recuou, os deputados tentaram negociar um depoimento dele aqui mesmo, no batalhão da PM no Guará, também não deu certo. Então, esse depoimento, por exemplo, na CPI da Câmara Legislativa, continua pendente e todo mundo considera que a fala de Anderson Torres seria muito importante para que a gente possa esclarecer de uma vez por todas o que é que aconteceu naquele dia, quem facilitou, se houve facilitadores, quando a gente fala de agentes públicos, se houve omissão, se não houve omissão. Então, agora, especialmente com a liberdade dele, fica ainda maior essa expectativa por eventuais novos depoimentos de Anderson Torres, né Henrique? Sem dúvida nenhuma, uma expectativa muito grande para ouvi-lo. Ele tem muito o que falar e os deputados distritais federais também têm muito o que perguntar para ele. Essa que é a verdade, senadores também. Ô, Ari, quem é o repórter cinematográfico que está com você nessa noite aqui no nosso cidade? Estou com o meu fiel escudeiro, Paulo de Melo. Grande Paulão. Pede para o Paulão navegar aí um pouquinho, para a gente mostrar a movimentação na frente do 4º Batalhão da Polícia Militar na região do Guará, justamente para você mostrar, Ari, a movimentação intensa e expectativa para a saída do ex-ministro a qualquer momento. Presença de toda a imprensa brasileira aí nesse momento, não é isso, Ari? Exato, Henrique. Assim que saiu a decisão, a gente veio rapidinho aqui para o batalhão. Ainda não tinha praticamente ninguém da imprensa aqui, mas agora a gente já tem todos os colegas posicionados. Alguns mais adiante, porque lá na frente, onde eles estão ali na ponta, é de onde dá para ter uma visão da sala, onde Anderson Torres está preso, esteve desde o dia 14 de janeiro. Então, o pessoal está ligadinho também ali para ver se pela janela vai ter algum tipo de movimentação. Outros mais concentrados aqui na saída, onde nós estamos, que é o único local por onde viaturas, enfim, o carro por onde Anderson Torres vai sair, pode deixar o 4º Batalhão. Então, todo mundo com muita expectativa, Henrique, nós fizemos e estamos acompanhando esse caso desde o começo, desde que Anderson Torres veio para cá, a vida do Batalhão de Aviação Operacional da PM mudou por completo. A imprensa costumou visitar esse local, juntamente com políticos, inclusive a gente teve no último final de semana um grupo de senadores que aqui estiveram visitando o ex-secretário e ex-ministro. Então, expectativa muito grande. Por hora, a Unigid não teve grandes movimentações. Tivemos há pouco um grupo, um comboio de viaturas que deixaram o batalhão, mas a princípio nada relacionado a Anderson Torres. E fica justamente a expectativa com relação ao carro que a gente acompanhou entrando aqui da Polícia Federal. Ele entrou ali por volta das 6 horas, faz cerca de meia hora, 35 minutos. E a gente acha que deve ser ele que vai conduzir aí Anderson Torres até a sede da PF na Asa Norte, para que ele possa, então, colocar a tornozeleira eletrônica e depois seguir para casa. Ari, prioridade absoluta para você e mais essa edição do nosso Cidade. Qualquer novidade, se for saindo por aí, você levanta o dedinho, imediatamente estarei ao seu lado.